E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark O horro de preparação total aí pra próxima atualização que vai chegar e hoje o que a gente vai fazer aqui galera Vamos jogar no mapa gelado, isso mesmo, eu vou jogar aqui com um monstrão galera Esse monstrão aqui que tá modificado aqui boladão no mapa gelado que eu quero ver o que que tem de novo aqui galera O que que a gente tem de novo não, eu quero ver, eu jogar com ele aqui rapaziada, por quê? Por que será que vai ser o fim desse mapa aqui? Será que vai ser a última gameplay dele quando vier a atualização? Eu tô esperando que venha amanhã tá, segunda-feira, vamos torcer pra vir segunda-feira Porque eu quero ver o que que vem de novo galera, o que que vem de novo Será que é a última gameplay do tuba aqui no mapa gelado rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, eu não sei cara, o que que nos espera aí Eu não sei o que que a Ubisoft tá fazendo que não vem com essa atualização pra gente Então, vamos lá cara, vamos lá, vamos jogando aqui no mapa gelado aqui pra gente poder tirar nossa ondinha galera Opa, show de bola, febrinha de ouro aí ó, desce aqui, ativa o poderzinho aí, ativa o poderzinho Tuba, ativa o poderzinho dos mísseis boladão, tá rapaziada, cara ele é muito bom mano, esse tubarão aqui Tá louco mano, tá louco, vamos lá, vamos lá, Tuba, pega todo mundo aí ó Vamos lá contra a correnteza, ativa o poderzão aí ó, ativa aí pô, ativei, boa Os mísseis vai, não tem negócio de contra-maré com esses mísseis aqui não, tá rapaziada Esses mísseis aqui não tem contato, tomo debaixo do navio viu, tomo debaixo do navio, vambora rapaziada Pega tudo aí, caraca mano, é muito olho no bicho mano, olha isso, tá louco E quando ele tá aqui embaixo aqui ó, ele também anda ó, tá vendo ó, ó Ele dá aqueles impulsozinhos dele ali hein, ele dá aqueles impulsozinhos deles ali ó, show Vambora, vamos por baixo mesmo que a gente quer do capiroto Peguei geral aqui ó, boa, show, sobe aí, isso aí rapaziada, isso aí ó Ih moleque, pega tudo, Tuba, pega tudo aí ó, vambora Travar aqui embaixo aqui ó, isso aí garoto, isso aí ó, ativa aí o poderzão Cara, destrói rápido né galera, destrói rápido demais os mísseis que vêm aqui galera Os mísseis que vêm aqui destrói muito rápido Rapaziada, vambora galera, vambora Quem estiver assistindo o vídeo até agora e tá querendo gemas, tá querendo dinheiro no jogo Preste muita atenção que eu vou explicar pra vocês, tá rapaziada Eu tô passando bizu direto pra vocês que a parada aqui funciona, tá A parada aqui funciona, muita gente não tá levando fé TikTok, kawaii, tá dando muito dinheiro, tá Não precisa ser youtuber, não precisa ser streamer, não precisa ser influencer de nada, tá galera Que dá pra você ganhar um trocadinho, beleza Dá pra você ganhar um trocadinho aí ó, de boa Pega aí ó, porque não sobe Ah, eu tô sem bagulho de turbo, é isso mesmo Dá pra você ganhar um trocado, tá galera É só indicando pessoas da sua família, tá Só indicando pessoas da sua família aí que você consegue, beleza O que que acontece O TikTok, ele tá te dando até 1.270 reais por indicações, tá E o kawaii tá dando até 4 mil, rapaziada Até 4 mil, se você indicar 25 pessoas, tu pode ganhar 4 mil reais Ah, tuba, eu não consigo indicar isso tudo Indica duas pessoas, três pessoas e você vai estar ganhando mais de 100 reais Tá, primeiro link na descrição aí Pra você baixar e tem vídeo explicativo aí de como seguir o passo a passo, beleza Então vamos lá voltar aqui, focado aqui na parada aqui Porque ele tá destruindo tudo, hein galera Ele tá destruindo tudo aqui, ele é muito bom Muito bom mesmo É um dos melhores, tá Tipo assim, eu acho que o poder dele tinha que ser melhor Eu acho Minha opinião, o poder dele tinha que ser melhor Caraca, tá vindo pouca joia, né cara Joguei mais cedo aí a gameplay aí Do evolução também, não veio joia Gastei joia pra caramba Que eu tava morrendo, né Que eu tava com um tubarão especial Aí nesse aqui é a mesma coisa, cara Pouca joia, caraca, show Vamos destruir essa bomba toda aqui, cara Essa bomba toda aqui é chata, cara Chata demais Aí agora por rumo a 4 Ah, agora eu vi 4 joias Aí sim Aí já melhorou Já melhorou Entendeu? Já melhorou, beleza Show de bola Já destruímos ali o O naviozinho ali Boa Peguei aqui o setorzinho aqui Vambora, tuba Vambora Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega todo mundo que tem direito Que tu é do mal Tu é do mal, tuba Tu é do mal Quebrei, quebrei Hehehe Tá doido, moleque Tá doido Domingão Domingão do tuba, galera Domingão do tuba aí Isso aí, ó Pega todo mundo aí, tuba Febrinha de ouro aí pra ficar bonitinho Dentro aqui, ó Os baiacu ali Show Vambora, tuba Vambora Pega todo mundo que tem direito aqui Vamos quebrando aqui Ih, mega febre, galera Mega febre Eu não queria mega febre aqui Mas tá maneiro Vambora, rapaziada Vambora Passa pra lá, hein Tá bom que ele é pequeno? Ele passa de boa, tá, galera Ele passa de boa aqui Beleza Tá maneiro Vambora Sobe aí Cadê? Aqui costuma ter o Megala, hein, galera Ah, já era Trituramos Trituramos o Megala Trituramos todo mundo que tava aqui, galera Trituramos todo mundo que tava aqui Beleza Aqui não tem nada Vamos passar lá pra aquele outro setor lá Aquele setor de um vazinhozinho Beleza O que foi da rebalhinha que tinha aqui? Tem uma rebalhinha, hein Ah, falei? Ah, tá doido Beleza Tá maneiro Pega aí, ó O cara Muito bom, cara Muito bom que ele Eu vi uma parada aqui diferente Que porra é essa? Que bicho era aquele ali, gente? Caralho Eu nunca tinha visto aquele bicho Juro por Deus Joga esse tempo todo Nunca vi Que monstro era aquele Não, na moral Depois eu vou ver aqui na Na voltar Eu vou ter que ver Que parada é aquela lá Me arrepiei aqui, galera Até me arrepiei Eu tenho que voltar a gravar com o Facecam Pra vocês verem a minha reação, cara Fiquei assustado ali, mano Porra Tá doido Que parada é aquela, rapaziada? Que loucura Vou até o final Depois eu vou voltar lá, cara Vou voltar lá Não sei se a gameplay vai dar tempo Não vai dar tempo, não Mas caraca Ele não vai nascer de novo, não Rapaz Que loucura Juro por Deus Esses anos todos Eu nunca encontrei aquela criatura ali No jogo Se vocês já encontraram E sabe o que é Me diz, cara Eu sei que tem muita gente Que não tá assistindo vídeo até agora Mas... Tá louco, malandro Vambora 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 Esquece e vamos jogando, cara Esquece e vamos jogando aí Porque... Parada que foi sinistra, mano Parada que foi sinistra Vambora Isso aí, garoto Isso aí, ó Febrinha de ouro aí Pega tudo Tá maneiro Ah, já nasceu aqui de novo, hein Quem sabe... Quem sabe lá... Nasce... De novo lá também Vamos ver aqui, ó Ó, já passei aqui Beleza Destruímos Boa, show Nasceu aqui também, ó Nasceu aqui também Beleza Tá maneiro Pega aí, ó Ih, moleque Que loucura é essa, parceiro? Que loucura é essa? Vambora Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Boa Vamos ativar aqui o poderzinho Aqui pra gente ficar como... Boladão Blindadão Rapaz Bolei agora Aí nasceu aqui também Quem sabe nasce lá de novo ele O ruim que comeu ele muito rápido Aí, entendeu? Tá doido Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Febrinha de ouro Ativa o poderzão Ativa o poderzão Aí, boa Isso Caraca, ele fica muito rápido, mano Eu vou lá de novo, cara Eu vou lá de novo Mas vou fazer a mesma rota Pra não dar ruim, tá, galera? Pra não dar ruim Vamos lá de novo aqui Vamos ver se... Se aparece aquele bicho lá Pra gente lá Tá maneiro Vambora Ativa aí o poderzão Boa Ativa o poderzão Um por baixo aqui, galera Isso Um por baixo aqui Vamos ver se ele vai aparecer de novo lá Sei lá Que bicho é aquele, cara Juro por Deus Nunca vi Nunca vi ele na minha vida Ó, nasceu todo mundo aqui de novo, tá, galera? Nasceu todo mundo aqui de novo aqui Beleza Deixa o olho bola Vambora Pega aí, tuba Pega aí Isso Pega o Megala que tá aqui, ó Vamos ver se o Megala nasceu O Megala do Ante não nasceu, tá vendo? Então, sei lá, cara Sei lá Não sei se vai ter tempo hábil Pra aquele bicho lá nascer, né? Vamos entrar aqui Beleza Tá maneiro Vambora Pega aí, tuba Pega aí, ó Tubarão branco Ativa o poderzão Quero ir sem poder pra lá, tá, rapaziada? Quero ir sem poder pra lá Beleza Desci aqui de boa Que estão aplicando na gente Vamos lá, galera Vamos lá Olha isso Olha isso Vamos devagarinho Vamos devagarinho Ah, vou morrer, cara Vou morrer Mas eu vou gastar uma gema aqui, galera Não tem, viu? Não tem, não tem Não deu tempo de nascer, viu? Rapaziada Deixa nos comentários que bicho é aquele Valeu? Tamo junto aí Um abração Fui